Música Seu Osmar estreando E aí Seu Osmar, expectativa? Acabou, já fiz 20 gols Agora antes de começar os 25 minutos do jogo Já estão tirando eles O time está tirando foto ainda O jogo não começou não Qual a expectativa para o jogo aí Seu Osmar? O pessoal quer saber? Não, já acabou, já ganhamos O outro time saiu fora do... O outro time vai embora já A gente não está tirando foto agora Vai Seu Osmar, faz o gol Seu Osmar Seu Osmar, vai lá Seu Osmar Derruba eles, passa eles por cima deles Seu Osmar Seu Osmar, faz o gol lá Nossa, ele só está aquecendo Não começou o jogo ainda não Passe de ser doido Só aquecimento Faz o gol para mim lá Seu Osmar É uma posição boa Acabou Já acabou? Acabou? O jogo nem começou Eu ia falar Seu Osmar Fala agora Vai Seu Osmar Vai Seu Osmar É rapaz, o jogo nem começou ali Não tem ninguém Não tem ninguém ainda Vai Seu Osmar, faz o gol Seu Osmar Faz o gol Seu Osmar, faz Chuta Seu Osmar Ah, ele está aqui fora Você já joga não Seu Osmar Só que eu tinha resolvido Já está 2x0, eles não te botaram ainda Eu quero O Eu quero O Eu quero R Eu quero R Eu quero R Eu quero A Ormã 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 Coloca ele, vai acabar o jogo Seu Osmar vai entrar Seu Osmar vai entrar agora Seu Osmar 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 Cadê meu almoço? Está aqui 40 minutos esperando Tu disse que ia levar o Mamitec agora Demorando Vai lá Pode ir já Aí Fri Gelado Demorou um pouquinho que eu fui tomar banho Por que que tu foi banhar, Robert? Estava só esperando chegar para levar, rapaz Não avisou, liguei, não atendeu Não, aqui Esqueceu o chuveiro ligado Foi, eu sou esquecido Então vai lá de ligar Gastando água Pega seu almoço, pode ir Pega seu almoço aí, pode ir lá Vai lá Embora Quem que está aí dentro? Não tem ninguém não Não, não tem ninguém não Era eu que estava banhando Vou ligar o chuveiro, rapaz Está gastando água Não, que eu deixo esquentando Faz hora, já esquentou, anda Vai embora Pode ir lá Por que que tu está Eu vou Não, não, não Tem uma mulher aqui Uma mulher? Uma mulher aqui Que mulher, Roberto? Eu vim entregar o almoço Ela pediu para tomar banho Está calor, né? E tu foi ganhar mais ela? Não Teu cabelo está molhado Não Teu cabelo está molhado, Roberto Porque ela está com dificuldade Passar o sabão E aí eu ajudei ela Só Pode ajudar as pessoas Vai para o seu quarto lá Ei, Roberto Rapaz, tu ficou sabendo? Do que? Diz que está todo mundo Se machucando Um jogador brasileiro Lá na Copa do Mundo Fui sabendo aí Mas machucou O lateral direito E o Tite está convocando Quem aparecer lá De chuteira E já vai botar para jogar Estou te falando Tu tem vontade não De jogar a Copa do Mundo? E mais? Representar o país? Mas não tem uma chuteira não Não Eu tenho ali uma chuteira Eu vou te vender Ah, tu vai me dar Não, vou vender Vou vender para tu Vai jogar a Copa do Mundo É mesmo? Quanto é a chuteira? É mil e duzentos Mas vem cá que eu vou te mostrar Mil e duzentos? É mil e duzentos Chega aí, chega aí Cadê essa chuteira? Aqui, ó Essa aqui Que é isso? Que é isso? É a chuteira, Oxê Não te falei que era a chuteira Para tu jogar a Copa? E essa É, vou te dar essas três aqui, ó Aí é mil e duzentos Cada uma, viu? Aham Aham Tu já faz o pique com isso aí E corre Que o avião está saindo agora Lá para o Catar, ó O Tite está precisando De gente para jogar na seleção Está furada essa chuteira Não, amor Isso aí é para correr Um vento no seu pé Bota as duas aí Para nós ver como é que fica Essa chuteira é muito diferente Ela é especial, pô Essa aí é fazedora de gol Fazedora de calo Meu Deus, eu ia deixar meu pé Isso aqui, ó Então é aqui, é? É, é aqui É aqui, gostou? Fazendona Fazendona Olha Novinha, moço Novinha Sempre tudo nova Nós juntamos nossas últimas economias Para investir nos nossos sonhos Pois pronto Vai realizar agora Quanto que tu vai fazer para nós? Para tu que é meu amigo Que eu gosto muito Que eu considero 359 mil Para tu Eita Vai faturar mil reais Eu faço desconto para tu Tu faz? Faz, faz Meu Deus, eu não acredito Eu já quero te entregar logo aqui a chave A Cláudia vai amar Já está aí a chave aí 398 mil Fazendona, moço Fazenda grande É porque eu gosto de tu Caiu aí? Deixa eu ver aqui Caiu, caiu Meus parabéns A fazenda é sua É o melhor negócio da minha vida Eita, vai para onde? Vou entrar na minha fazenda Não, estou fazendo aqui, ó Essa aqui O que? Ah, é para cá? Não, aqui, ó A entradinha está aqui Bonitinha, moço Eu que fiz Eu mesmo que fiz Aqui é para o boinho comer, ó A gente faz de conta Que o boi come aqui Aí a tua parte é essa aqui, tá? Minha parte é daqui para lá Não, não, não É isso aqui Estou fazendo aqui, ó Essa fazendinha de brinquedo aí Essa cerquinha bem aqui? É Tu achou que era o que? Para a fazenda Isso aqui é o que? Não é a fazenda, não Nem mexe a porta Não, moço Mas eu que fiz Isso é top Olha aí, ó Não Bonitinha, moço Devolve meu pix Não tem como mais, não Falou, Gabriel Não, tu devolve meu pix Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau